No quintal da minha casa Formei um belo jardim Cantei rosas perfumadas E o lindo pé de janinho Eu pedi a rosa branca Pedi também seus carinhos Você foi a escolhida Rosa branca preferida Pra ser dona deste lindo Em prazo de pouco tempo A rosa branca brantou Foi crescendo em florescido O grande fruto do amor O amor da rosa branca Grande amor que não tem fim Perfume, espote, luar Vem rosa branca me amar Vem viver perto de mim Os rotões criou semente Aumentou nossa roseia Criou mais um pé de flor Um broto de trepadeiro O jardim pico mais lindo Ele floresceu nosso amor Fruto de um casal feliz O filho que sempre quis Este anjo encantador Este anjinho encantador Com o decorrer do tempo Minha rosa desolou Minha rosa desolhou Foi perdendo seu perfume Suas flores também murchou As folhas que ali restaram Pra longe o vento levou Fiquei triste nesta hora A rosa branca foi embora Nunca mais ela voltou